Música Há mais de uma dezena de anos que um pequeno centro hípico do sul do país se tornou uma referência nacional e internacional na organização de grandes concursos de saltos de obstáculos. O centro hípico de Belmonte, às portas de Portimão, é um clube familiar, mas isso não impede que aqui cheguem cavaleiros vindos de todos os pontos do globo. O ambiente acolhedor, a organização irrepreensível, o piso, considerado o melhor relevado do país, são trunfos que têm ajudado Belmonte a ganhar fama além fronteiras, atraindo os melhores cavaleiros do mundo. O tradicional concurso de junho de três estrelas é sem dúvida um dos pontos altos do calendário de provas do centro. O nível de qualidade está diretamente ligado ao prize money, que este ano atinge os 113 mil euros. Um valor considerável que chama ainda mais participantes, os melhores cavalos e a fina flor dos cavaleiros mundiais. O hipismo em Belmonte tem ajudado e muito na afirmação da marca Portimão no mercado turístico internacional. São várias centenas de atletas estrangeiros que passam por ano pelo concelho, a pretexto dos concursos de obstáculos, trazendo atrás de si treinadores, tratadores, familiares e amigos. O sucesso de Portimão, junto dos amantes do hipismo, tem crescido também graças ao enquadramento geográfico, histórico e cultural do centro hípico. A poucos quilómetros há o mar azul, falésias esculpidas pela passagem do tempo, areais aninhados entre rochedos. Aqui escondem-se alguns dos mais ricos ecossistemas marinhos do país. A Quinta da Rocha, a Ria da Alvor, o deslumbrante rio Arado. A consciência da importância do desporto equestre na atração de turistas de todo o mundo tem levado o município de Portimão a apostar em grandes eventos hípicos. Muito brevemente, o concelho poderá mesmo transformar-se na capital do hipismo, graças a um elevado investimento privado em infraestruturas de topo mundial para a realização de grandes competições de várias disciplinas. O investimento com a colaboração importante de um grupo privado, que aliás foi um grande patrocinador da prova deste ano, noutras instalações e uma coisa que vale a pena vai ser a imagem do Algarve no hipismo. O grande prémio é a prova rainha dos três dias de competição em Belmonte e é com ela que se encerra este concurso internacional. Se os cavaleiros sabem que esta é, por tradição, uma prova difícil, ficaram ainda mais preocupados quando realizaram o reconhecimento de pista. Bernardo Costa Cabral, o chefe de pista internacional, levou muito a sério o facto deste grande prémio ser qualificativo para o Campeonato da Europa, que se realiza em setembro em Madrid, e também para os Jogos Olímpicos de Londres. Entre os participantes do grande prémio, instalou-se algum desânimo. A minha égua tem nove anos, não tem experiência. Acho que está muito difícil. Não há grandes hipóteses de passar à segunda mão? A mim acho que não. Só um milagre. Está um percurso delicado, forte, mas é compatível com a categoria do concurso, que é fantástica. E aproveitar para dar os parabéns à comissão organizadora, na minha opinião, tem um super piso. Mesmo para cavaleiros consagrados, como Luís Sabino Gonçalves ou Marina Frutuoso de Melo, o traçado idealizado por Bernardo Costa Cabral foi considerado extremamente exigente. Parece-me um percurso até extremamente difícil. Não sei o que é que vai ser o resultado final, porque o Bernardo normalmente surpreende-nos e normalmente acerta naquilo que quer. Mas parece-me um percurso difícil. Está bastante mais alto do que os outros dias. Difícil de delicado. Tecnicamente não vê assim nada muito. Distâncias estão, parecem-me estar, confortáveis. Mas delicado, com saltos que são naturalmente difíceis por si só. Portanto, vamos ver como é que corre. Estou muito nervoso. Tenho um cavalo novo. Parece estar a um grande prémio sério. Eu acho que vamos esperar pelo resultado, porque acho que vão saltar bastante bem a este grande prémio. E acho que vamos ter para aí 7-0, o que eu acho ideal. E vão 10 cavalos à segunda mão. E eu acho que um dia 7-0 e 3 com 4 pontos, é o que me parece. Eu acho que é a prova maior do concurso, que é suposto ser. É uma qualificativa para as Olimpíadas. E é isto que tem que estar. Aposta então nos 7-0? Sim, 7-0. Com a aposta dos 7 percursos limpos na segunda mão, feita pelo Course Designer, arrancou a primeira volta deste grande prémio, disputado a duas mãos e com 1,60m de altura. Rapidamente, os 23 conjuntos que entraram em prova perceberam que não seria fácil garantir um lugar no desempate. Com vários verticais a 1,55m e com oxares bem longos a 1,50m, os conjuntos tiveram de dar o seu melhor para conseguir concluir o percurso. A vala número 4, com um vertical grande por cima, revelou-se um dos obstáculos mais problemáticos, responsável por inúmeros toques. Alguns cavalos, pura e simplesmente, recusaram-se a saltar. Dos 10 conjuntos que conseguiram a difícil tarefa de se qualificar para a segunda mão, 7 passaram com um percurso sem faltas, 2 apuraram-se apenas com um ponto por excesso de tempo e 1 conseguiu passar com 4 pontos, mas com o tempo mais rápido da primeira mão. Cavalos e cavaleiros prepararam-se para uma segunda volta ainda mais difícil e competitiva. João Mota é o primeiro cavaleiro a entrar e o único que traz 4 pontos do percurso inaugural. Este conjunto fez parte da equipa nacional, que participou no CECIO de Lisboa, realizando uma excelente exibição. Nesta segunda mão, a estratégia de João Mota é fazer zero pontos, da forma mais rápida possível. As voltas são encurtadas, não há qualquer toque e o conjunto termina em 40 segundos e 45 centésimos. A mesma estratégia é usada por outro conjunto português, António Matos de Almeida e o GAF, que traz um ponto da primeira mão. Há muito que nos habituámos a ver a Matos de Almeida nos primeiros lugares dos grandes prémios e o GAF tem registado excelentes resultados em provas de nível elevado. No entanto, cavalo e cavaleiro não conseguem evitar um toque e o conjunto termina com um total de 5 pontos nas duas mãos. Do outro lado da fronteira, esta Amazona é considerada um caso sério no hipismo espanhol. Carolina Arezzo Obregon foi recentemente campeã da Europa de Jovens Cavaleiros. Se a sua juventude pode ser ainda uma desvantagem, Carolina tem muitas outras mais-valias que compensam esse pormenor. A sua já vasta experiência, os cavalos de excelente nível que tem à disposição, a fina flor dos treinadores com que lida e o seu natural talento. Mesmo assim, nesta prova, Carolina joga pelo seguro e prefere assegurar um percurso sem penalização em detrimento de um tempo mais rápido. O percurso cuidadoso é feito de uma forma lenta, o que acaba por originar o resultado de um ponto por excesso de tempo, precisamente o mesmo que lhe sucedeu na primeira mão. A atuação do seu compatriota, Jacobo Maldonado, não poderia ser mais diferente. Jacobo conhece bem as nossas pistas, salta em Portugal durante todo o ano, o que acaba por constituir uma grande vantagem. Jacobo é um cavaleiro experiente, mas nem sempre dispõe de cavalos de grande nível. Parece não ser o caso de San Carrier all'Italia, que arrisca tudo para voltar a fazer o percurso sem faltas, que conseguiu na primeira mão. As voltas apertadas e o ritmo veloz acabam por dar origem a um toque e o conjunto finaliza com 4 pontos em 46 segundos e 19 centésimos.